E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, caçou por maioria de votos os mandatos do presidente da Câmara de Valença do Piauí, Raimundo Nonato Soares, do PSDB, e mais cinco vereadores eleitos no pleito de 2016. A acusação é de envolvimento com candidaturas laranjas. Sobre o assunto eu recebo aqui em estúdio o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí, Emanuel Fonseca. Boa tarde, Emanuel. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Galeno. Boa tarde a todos. Quero começar perguntando para você o que caracterizaria essas candidaturas laranjas. Bom, Galeno, a legislação eleitoral prevê no seu artigo 10 da lei 9.504 que todas as coligações proporcionais devem conter no mínimo 30% de candidatura de um determinado sexo. Então, a exigência é que a coligação, portanto, tenha 70% de uma cota de gênero e 30% de outro gênero. E, portanto, é exigido que haja essa formação oficial, uma formação para protocolo dessa coligação e dessa chapa nessa proporção de 30% a 70%. E o que aconteceu desde a eleição de 2014 começou a se julgar alguns casos em que havia essa fraude. Essa fraude era constatada principalmente pela ausência de propaganda, pela ausência de votos dessas candidatas. E, quando foi mais recentemente, na eleição de 2016, essa ação se popularizou e inúmeras ações foram ajuizadas em todo o Brasil. E algumas foram, acabou sendo julgada procedente. E isso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. E o caso emblemático, utilizado, inclusive, como chamamos de leading case, foi esse caso de valência do Piauí, julgado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. E esse caso, ele teve uma repercussão nacional e ele demonstrou que, realmente, essas candidaturas, apesar da exigência da legislação, elas não estavam sendo cumpridas efetivamente. Estava existindo uma burla a essa formação dessas chapas, dessas coligações, e que, por isso, ensejou essa medida tão enérgica e tão forte do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a cassação de uma chapa inteira de cerca de, mais ou menos, 29 candidatos nesse município de Valência. Na prática, nós tínhamos as candidatas, no caso das mulheres, que, geralmente, aparecem em menor número nas eleições, elas estavam legalmente registradas, mas disputar que é bom, não. Elas não foram para o pleto de fato, não é isso? Isso. No fato específico de Valência, o que se constatou desde a primeira instância, passando, inclusive, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e, por último, agora, no Tribunal Superior Eleitoral, foi que duas candidatas, elas passaram a concorrer, mas elas tiveram uma votação ínfima. Uma delas teve zero votos. Nem ela votou nela, né? Outra chegou a não votar nela mesma, embora tenha tido dois votos, e uma só teve apenas um voto. Foram três candidatas, na realidade, que tiveram essa situação. Constatou-se, com a instrução do processo, que uma delas era irmã de um candidato a vereador, que possuía uma votação expressiva, que foi, inclusive, eleito. E outra, que também possuía um vínculo de parentesco, de esposa, também com um outro candidato a vereador. E isso evidenciou essa fraude, no sentido dessa jurisprudência, desse precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Em outros casos, é preciso que os tribunais e a justiça analisem caso a caso. Sim, claro. Para saber se essa fraude foi uma fraude dolosa, se essa candidata não teve essa votação expressiva por algum motivo específico e justificado, como, por exemplo, uma desistência motivada, um problema de saúde, ou algum outro fato externo que tenha efetivamente levado essa candidata a desistir da campanha. Então, cada caso específico tem que ser analisado pela justiça para saber se houve a intenção mesmo de fraudar a justiça eleitoral, de fraudar essa formação da cota de gênero, ou se o caso foi um caso fortuito, um caso que tinha justificativa. Vale lembrar que esta decisão diz respeito às eleições de 2016 no município de Valença, do estado do Piauí. Mas, Emanuel, conta aqui para a gente. Eu apresentei essa informação aqui no início do nosso jornal como uma decisão inédita e que realmente vai servir como exemplo, como você mesmo falou. Essa decisão, é isso mesmo os políticos que, por algum motivo, praticaram esse tipo de lícito? Devem ter motivos para se preocuparem porque ela vai ser como base para o nível nacional, a nível de Brasil? Sim. Essa decisão, como eu disse, foi tomada nesse link case. Foi o primeiro caso julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral tratando especificamente dessa matéria nas eleições de 2016. E, portanto, ela será utilizada, sim, como precedente nos demais processos que ainda estão pendentes de julgamento. Alguns deles, inclusive, estão parados no Tribunal Superior Eleitoral e nos tribunais regionais, aguardando, inclusive, essa decisão de Valença, que seria o norte tomado pelos demais tribunais, principalmente os tribunais a níveis inferiores, os tribunais regionais, para ser aplicado esse precedente. Ele não é de aplicação automática, porque essa decisão não foi tomada em sede do que chamamos juridicamente de repercussão geral. Algumas decisões dos tribunais superiores, elas possuem essa natureza de repercussão geral que, automaticamente, devem ser aplicadas pelos tribunais inferiores. É um caso semelhante, no caso. Esse caso, não, mas é inegável que abre um precedente e esse precedente, eles, geralmente, são respeitados pelos tribunais. Então, os candidatos, os vereadores, que, eventualmente, estejam respondendo a processos dessa natureza, realmente devem se preocupar e devem ficar atentos aos processos para que, pois, correm o risco de terem seus mandatos cassados e serem, também, declarados inelegíveis, que essa é uma das causas, é uma das, o que resulta, a consequência dessa decisão. Emanuel, quando falamos de possíveis candidaturas laranjas, que tipo de prejuízos essa prática traz para a democracia brasileira? Bom, essa legislação, ela foi criada há mais de 10 anos no intuito de fomentar a participação feminina na política, já que, historicamente, as mulheres tiveram, foram alijadas da política, foram deixadas um pouco de lado e a legislação veio no intuito de fazer com que essas mulheres participem de forma efetiva da política. Antigamente, a legislação determinava apenas que fosse reservado aqueles 30% das vagas para as mulheres. Posteriormente, houve uma reforma eleitoral que determinou que essas vagas deveriam ser preenchidas e não apenas reservadas. E foi o que aconteceu com essa legislação que vinha sendo cumprida. Todavia, ocorreu essa distopia no sentido de permitir que fosse feita fraude. E essas candidatas se registravam apenas para cumprir essas cotas. E isso, ela causa um prejuízo tamanho para a democracia. Tanto é que, até hoje, existe a subrepresentação feminina na política. Você vê em questão de número na Câmara Federal, nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas, o número de participação feminina é mínimo. Eu acredito que, inclusive, houve uma incrementação da participação feminina na eleição passada para a Câmara Federal, em razão unicamente da destinação de 30% também dos valores destinados à campanha, do fundo de financiamento especial de campanha e do fundo eleitoral para as campanhas. E isso, sim, foi uma política efetiva que fez com que aumentasse a participação feminina. Acontece, Galeno, que quando há esses avanços, há também tentativas de retrocesso. A UAB Piauí, ela está, inclusive, à frente no sentido de instigar os parlamentares a votar contra um projeto de lei da senadora Renata Abreu, que ela apresentou agora e que tem grandes chances de ser aprovado no Senado e na Câmara ainda para as eleições do próximo ano, no sentido de voltar para que seja apenas destinado à vaga e não mais seja exigido o registro daquelas candidaturas, seja apenas reservado aquele percentual de 30%. É um retrocesso que a UAB entende que não deve ser aprovado e, por isso, fez uma frente parlamentar no sentido de cobrar dos nossos deputados federais e senadores uma postura contra esse projeto de lei, mas que ele tem grandes chances de ser aprovado. E acredito que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, ela tenha uma força decisiva para que os deputados mudem essa legislação e passem a não mais exigir a formalização e o registro desse 30% das candidaturas femininas. Seria uma forma de quem fez coisa errada se proteger, né? É verdade. Para encerrar nossa conversa de hoje, eu gostaria de te perguntar se essa decisão do TSE cabe recurso. Essa decisão, ela foi uma decisão já do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, todavia, dela ainda pode ser interposto ou posto em bargos de declaração e também pode ser feito um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Mas esses recursos, é bom esclarecer que eles não possuem efeito suspensivo. Essa decisão tomada ontem, ela será aplicada de forma imediata. Então, será determinada a expedição de ofício para a Câmara dos Vereadores e para o juiz da Zona Eleitoral de Valência, para que esses vereadores sejam imediatamente cassados. E o efeito da ineligibilidade também é um efeito imediato, porque foi uma decisão de um órgão colegiado. Então, mas que cabe esse recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e também os embargos de declaração para o próprio TSE. Então, é possível ainda haver uma mudança nessa decisão, já que ela não é ainda definitiva, mas é muito difícil que haja essa modificação, tendo em vista que o órgão que dá essa decisão eleitoral de efeito imediato é o Tribunal Superior Eleitoral. Já se manifestou. Emanuel, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Vote sempre, tá bom? Obrigado.